Oi gente, eu sou a Roberta do blog MadRain. Oi, eu sou a Erick. E hoje a gente veio aqui para fazer um unboxing super legal da caixinha da Nerd ao Cubo desse mês. Bem, vamos ver o que tem aqui. A caixa, ela não dá nenhuma indicação sobre qual é o tema, então a gente não sabe. Uh, caixa. Já pegamos aqui, já saltou. Aqui tem a revista de spoiler, não leia. Esse aqui a gente abriu e já saltou aqui. Ai. Ó, não sei se é um travesseirinho, deixa eu ver o que é. Travesseirinho. Nerd ao Cubo aqui atrás. E é o formato de um Game Boy. Clarássico. Parece um travesseirinho. É um travesseirinho. Aí aqui, aqui dentro já tem uma caixinha, no formato do famoso Nintendinho. Nintendinho, parece disquete. Aí aqui do lado vem a indicação de tamanho, provavelmente alguma coisa para usar. Ah, temos meia. É uma meia. Um par de meia. Aqui, ó. Caramba, que meião. É um meião temático. Aqui tem vários Game Boys aqui. É do Masterzinho, controle do Mega Drive, controle do 64. É uma meia. De furo. Meia. É um meia nintendista. Maneiro, maneiro. Vou usar no trabalho. Não usarei, porque, né, todo mundo sabe que o Mega sempre foi o melhor. Então, nós temos, então, uma camiseta. Acho que é a camiseta do GTA. Acertei? Não. Acertei. Não. Sim. Sim, senhor. Isso aqui é do GTA. Sim, mas essa aqui é usando o tema do GTA. Mas eu não tenho, mas não é uma camiseta do GTA. Tudo bem, mas eu uso o tema do GTA. Eu acertei. Então, tem uma camiseta aqui, baseada no logo do GTA. Grand Fight Games. E aí, a gente tem referência do Tekken, do Street Fighter. O que mais tem aqui? Tem o Scorpion, o Kitana, o Ryu ali em cima. Muito bacana. Acertei. Parece com o GTA. Nós temos isso aqui. Ah, que maneiro. É uma plaquinha pra gente escrever a senha do Wi-Fi. Nunca teremos na nossa casa, se a gente não comprar aqui no Wi-Fi. Que maneiro. E vem com uma caneta, ó. Aquelas canetas que você cola de imã. Aqui tem uma colinha pra você colocar, onde você quiser. Aí você escreve aqui, ó. Pra terminar, tem um livro aqui. Que é baseado na mitologia do Diablo. Opa, as cangadas. Pra terminar, tem um livro aqui que é baseado na mitologia do Diablo. São os acontecimentos que... Precedem. Precedem o jogo. Aqui atrás vim explicando o que é. Mas tá aí. Diablo, a ordem. Pra quem conhece o game clássico, pra quem curte. Nunca ouvi falar. Não faço ideia, se é bom. Mas aí, Diablo 3, a ordem. Vamos conferir pra ver se vale a pena. Então é isso, gente. Na caixinha da Nerd desse mês, nós tivemos um livro maneiro. Uma plaquinha pra gente escrever a senha do Wi-Fi. Com uma caneta que é apagando a hora. Meio entendista. Travesseirinho. Bota um de Sonic. E a camisa dos games porradeiros da vida. Com referência do GTA. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa de dar o joinha aqui e se inscrever no canal. Não se esqueça de conferir uma promoção super maneira que nós estamos sorteando dois cartões do Netflix no final do mês que vem. O link vai estar aqui em algum lugar. Não se esqueça de participar. Então é isso. Conta pra mim o que vocês acharam nos comentários aqui. Ou no Facebook, ou no Instagram, ou lá no blog, ou onde vocês quiserem. Manda SMS, carta e... Sinal de fumaça, pão, correio. Qualquer coisa a gente aceita. Então é isso. Gente, é isso. Até mais. Tchau, tchau.